Fuzue. Julião cai de passarela após briga com Merreca. Merreca ainda tenta salvar o rival e sai correndo após chamar a ambulância, entenda. Revoltado com a sabotagem ao lançamento das biojoias de Luna na Fuzue, Merreca irá atrás de Julião, o responsável por roubar as peças da artesã. Mas o embate entre os dois, irá acabar mal para Julião. Julião irá até a caçamba de lixo, onde jogou as biojoias de Luna fora. Mas, antes que ele possa chegar lá, será interceptado por Merreca. O que tu pensa que está fazendo, forasteiro? Questiona Merreca. O que você está fazendo aqui? Está me seguindo? Indaga Julião. Por falta de aviso não foi, traíra. Tu vai se arrepender de ter prejudicado a Luna, avisa Merreca. Sai da minha frente, marginal, grita Julião. Neste momento, Merreca dará um soco em Julião, que revidará. Os dois travarão uma briga no alto de uma passarela, e, sem querer, Julião irá se desequilibrar e ficar pendurado na passarela. Segura firme, cara. Força, diz Merreca, tentando ajudar. Está escorregando. Não me larga, por favor, implora Julião. Não vou te largar. Confia. Mas segura também, afirma Merreca. Só que por mais força, que Merreca faça para ajudar Julião, o artesão irá escorregar, e cair da passarela. Não, grita Merreca. Depois, Merreca chamará uma ambulância, e sairá correndo dali assim, que se certificar que Julião será socorrido. O que será que vai acontecer com Julião? Não perca os próximos capítulos de Fuzue. Não perca os próximos capítulos de Fuzue.